Olá, bem-vindo ao Boletim do Sistema App Vida. Hoje é domingo 7 de junho. Apesar do cenário ainda desafiador no Brasil, o App Vida tem apresentado bom desempenho no número de recuperados da Covid-19, de internação e redução de óbitos na rede. E isso só reforça o comprometimento da empresa com a sociedade. No Boletim de hoje, vamos falar desses números na rede própria em todo o Brasil. Acompanhe a partir de agora. Desde o início da pandemia, o Sistema App Vida tem feito inúmeros investimentos para combater a Covid-19 em todo o Brasil. Já obtivemos bons resultados, incluindo os mais de 4 mil pacientes recuperados em toda a rede. De acordo com os últimos dados, houve uma redução de 57% nas internações entre 12 de maio, que foi o pico, e 3 de junho. O número de óbitos também apresentou queda, com uma redução de 56% entre o pico, que foi em 13 de maio, e 3 de junho. E agora, o presidente do Sistema App Vida, Dr. Jorge Pinheiro, fala um pouco para a gente sobre esses números tão importantes para a companhia. Tão logo soubemos da chegada dessa pandemia aqui no nosso país, uma dentre as várias atitudes que tomamos foi a definição de uma área técnica responsável por produzir informações que subsidiassem os nossos times. Através dessa iniciativa, recebemos diariamente um book de informações que mostra tendências, estatísticas sobre a doença em cada cidade que atuamos, em cada região, no país e em diversos países que acompanhamos diariamente. Dessa forma, conseguimos ter informações precisas de como anda a doença e que rumos ela estaria tomando. Hoje, queria compartilhar com vocês alguns desses slides que compõem esse book diário de informações. Vamos a eles! O primeiro gráfico que trago é do número de internações nos hospitais na rede App Vida em todo o país. Vejam uma série do dia 1º de abril até o dia 31 de maio, onde o pico ocorreu no dia 12. Comparando com o dia 3 de junho último, vejam que houve uma redução de 57% no volume. Vamos agora para o próximo gráfico. Apresentamos aqui a evolução dos óbitos diários. Numa série do mesmo período, o pico de óbitos ocorreu no dia 13. E comparando com o último dia 3 de junho, vejam que a redução foi de expressivos 56%. Vamos ao último gráfico. Aqui apresentamos a evolução do percentual de óbitos acumulados nos últimos 15 dias. Na linha azul, você vê o que vem ocorrendo na rede App Vida em todos os seus hospitais. E na linha laranja, você pode verificar o que tem acontecido em todo o nosso país. Veja que nos primeiros dias, o Brasil apresentou entre 6% a 7% de evolução no quesito óbitos, enquanto o App Vida apresentava algo em torno de 3%. Já nos últimos dias, precisamente no dia 4 de junho, a nossa linha caiu para algo um pouquinho superior a 1%, enquanto que o restante do país apresenta mais de 4 vezes algo entre 4% e 5%. Atribuo essas grandes notícias a uma equipe que tem se desdobrado e tem lutado bravamente. Um planejamento muito bem feito. Estamos executando com muito afinco e eficiência, mas sempre de maneira acolhedora e com muito amor. Oferecendo sempre a melhor estrutura, a melhor eficiência em áreas logísticas e suprimentos, os melhores protocolos médicos, atendendo inclusive à distância os nossos usuários e sempre com muita transparência e comunicando corretamente todos aqueles que nos cercam. Finalizo com muito ânimo, dizendo que estamos cada vez mais próximos do fim dessa pandemia. Continuamos vigilantes e firmes, mas esperançosos que dias melhores continuarão a vir. Muito obrigada, doutor Jorge. São números importantes que comprovam a missão da empresa de investir cada vez mais em saúde de qualidade. E agora vamos aos números do sistema AP Vida neste domingo. No Brasil, temos 27.196 casos suspeitos. 12.011 casos foram descartados, 12.596 confirmados, 2.589 casos seguem sendo investigados e temos o registro de 909 óbitos. Agora pacientes internados, na enfermaria, 171 casos suspeitos e 81 confirmados. Na UTI, 94 casos suspeitos e 57 confirmados. E em todo o Brasil, 4.793 pacientes se recuperaram da Covid-19. Lembre-se, ainda não saímos dessa pandemia e por isso, muito cuidado com a higiene em casa e também quando for sair de casa. Para você estar sempre bem informado, acesse os sites das operadoras do sistema AP Vida e também siga pelas redes sociais. Pelos canais, você pode acompanhar sua operadora, seja AP Vida, América, Grupo São Francisco ou RN Saúde, com dicas de saúde e serviços importantes para o seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu estou de volta. Até lá!